Olá pessoal, professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Estamos passando para mais uma dica técnica e a dica técnica está relacionada a uma pergunta que foi feita sobre combustível, que é, é prejudicial usar S10, o combustível S10, e motores diesel Euro 3. Antes de nós entrarmos especificamente na resposta, teremos que tratar de alguns assuntos importantes sobre combustível. Por exemplo, existe diferença entre o combustível diesel comum, que é o S500, e o S10. Ora, a primeira diferença está na própria nomenclatura. O diesel S500, ele tem um teor de enxofre de 500 partículas por milhão, ou seja, 500 ppm. E o combustível S10, ele tem 50 partículas por milhão de teor de enxofre. Isso causa realmente uma diferença bastante grande. Vejam que eu tenho muito mais concentração de enxofre no combustível comum, que é o S500, do que no S10. Esta é uma das diferenças. A outra diferença está no índice de cetano. Por exemplo, o índice de cetano do combustível comum, diesel comum, S500, é de 42. Enquanto que o combustível S10, o índice de cetano é 48. Isso causa uma mudança significativa no comportamento. Por quê? O cetano, ele acelera o processo de queima. Com baixo teor de enxofre, o S10, o índice de cetano, eu tenho uma queima muito mais rápida, muito mais completa, homogênea, do que o outro combustível, o S500. Daí, respondendo a pergunta, se é prejudicial usar o combustível S10 em motores Euro 3, diesel Euro 3, não é recomendado, porque o S500, ele vai até 2012. A partir de 2012, a partir de 2012, os motores produzidos, a partir de 2012, passa a ser usar o S10. Se você usa o S10 em motores de fabricação inferior a 2012, como o cetano, ele age como um detergente, Então, todo aquele resíduo, resíduo, crosta, de presença do diesel que fica nas populações, serão todas extraídas, serão todas removidas. E aí, você vai ter, fatalmente, um entupimento de filtro, linha de baixa, e o comprometimento, sem dúvida nenhuma, dos componentes do sistema de injeção. Então, respondendo a sua pergunta, eu posso, ou é prejudicial usar o S10 em motores Euro 3? Sim, sim. Além de que, o ponto de queima, o ponto de ignição muda, Então, o motor, ele vai ter muito problema, por questões de queima de combustível, porque você vai ter uma queima muito mais adiantada. Então, seguindo as normas dos fabricantes, até 2012, você usa o S500. A partir de 2012, já passa a usar o S10, combustível, diesel, S10. Ok? Essa é uma dica importante, porque você tem que seguir exatamente o que o fabricante do veículo indica, porque ele já está orientado, ele já está, já conhece muito bem qual é a norma e ele indica qual seria o combustível. Ok? É uma dica importante. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, essas informações técnicas. Ok? Até a próxima. Tchau.